E aí meu povo, bem-vindo de volta a Black Myth Wukong, aqui na trilha da cobra. É... E de punxa foi lá na frente, porque em vez de eu me transformar, eu fui querer acabar, acabei não dando tempo. Acabei não, acabou não dando tempo. Deixa eu ver se consigo passar aqui por eles, todos. Vou pegar um pouco de ar. Espero que ele não me siga pra cá, senão eu tô lascado. Vou tentar de novo. Tem que ser mais perto. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não entendi muito bem não. Realizar um ataque pesado durante um combo de ataque leve com consumo de ponto de foco permite que o predestinado execute um golpe decisivo. Durante esse golpe predestinado pode antever ataques recebidos e anular o dano deles. Gente, a gente está indo. Eu fui parar. É realmente ir para cá aqui daqui. Aqui tem alguns sapinhos queridos. Oxi... 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 Esse aqui, ah tá, aqui é a parte, deixa eu ver se tem algum baú, alguma coisa assim. Vai descendo e posso voltar pra enfrentei o chefão. Não temos nada demais. Não, vamos lá. Não. Que é isso? Vinha aromática lojia. Não sei como é que faz esse negócio Oita, não peguei nada Oito de rosa é uma viziculação Oito de rosa é o trabalho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 cala a boca disso ai isso aqui eu preciso, olha já tem uma do lado verme do vinho desperto, isso aqui é diferente, que é logia vou preparar aqui usar o poro realmente é um pouco resistente contra veneno por um curto período ele me disse que as pílulas mais potentes são cultivadas dentro de si e buscá-las externamente seria inútil ah tá, infusão com o próprio porongo comprar, cadê, o que é isso? fui para ele lentamente, ah é outro tipo de infusão pensado, não tem para vender talvez dentro do próprio santuário eu possa então é isso, para morar porão com ele, bebidas, preparar fusão e comprar o que eu quero adios minha cabeça está em dark souls quando eu fico nessas beiradas aqui, mas ele não coiso, então não se me preocupar com isso não ah, espera aí esse pedacinho de ouro isso aqui é para vender pedacinho talvez seja possível negociar no santuário do guardião pedacinho pedacinho para v compte número 4 O que é isso? Aí eu olhei muito rápido, acho que é só isso Eu vi aquilo ali é um sapo Já faz isso? Já faz isso? Tchau Nobre de branco O que é isso? Que cabeça é essa? Essa água não vai ajudar Eu esqueci de tanto só para apanhar Só uma cabeçada Não achei Rapaz, bate nele O que é isso? 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 Eu não posso usar Entendi ou não? O que é isso? 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 O que é isso?